Meu irmão me perdoa. Eu juro que nunca foi minha intenção de magoar assim. Eu sou uma boba, uma cretina. Vai, me perdoa. Max, eu tô pedindo que me perdoe. Eu te amo muito. E não sei o que eu faria sem você. O que faria sem mim? Teria mil namorados, estaria o tempo todo em festas, isso sem contar os dias que passaria na cadeia. Por favor. Fernanda, é muito fácil magoar as pessoas e depois pedir perdão, não é? Então você não me perdoa? Não.